E aí galera, como vocês estão? Já estamos de férias, quem faz faculdade, quem estuda, né? E eu que trabalho, tô de férias, peguei férias bem no mês de julho Posso aproveitar várias facilidades das férias, como as crianças que xingam sua mãe nos videogames e nos jogos online, que eu falei no vídeo passado, né? E é muito engraçado porque aconteceu isso ontem Eu tava lá, 7 horas da noite, jogando GTA Online Coisa de quem tá desocupado nas férias sem fazer nada E aí tinha uma criança falando no microfone na sala pública E era muito irritante, eu confesso E apesar de eu gostar de criança, ele tava muito irritante Porque ele tava gritando assim, ó Alguém quer ser meu amigo? Eu não tenho nenhum amigo, eu preciso de um amigo E aí o cara começou a falar com ele lá E aí o cara saiu do jogo e ele falou Ah, meu amigo saiu, eu não tenho nenhum amigo, eu chamava ele de tio Cara, que irritante, eu fui lá e matei ele umas duas vezes Aí depois eu me arrependi, eu falei Eu vou ajudar essa criança pra lá parar de encher o saco Lá, e aí eu penso, né? Perguntei, quantos anos você tem? Aí ele falou, 7 anos Como é que um pai deixa uma criança de 7 anos entrar num vídeo jogo online Tipo GTA, que é pra maior de 18, né? Em termos, na capa tá isso Ninguém nunca segue isso daí Aí ficar xingando a mãe dos outros É o seu filho da mãe Foi muito engraçado Foi engraçado de verdade Mas vai ser frequente Até acabar o mês de julho a gente vai esperar que vai acontecer isso E bom, agora nas férias tem um monte de coisa pra fazer Um monte de atração Muitos eventos, né? Inclusive vai ter esse mês Festival do Japão Que vai ser agora nesse fim de semana Eu vou tá indo Já oito, nove e dez E provavelmente eu vou gravar um vídeo lá e vou mostrar pra vocês Semana que vem eu vou na Anime Friends Também vou gravar alguma coisa lá pra falar pra vocês Eu não ia na Anime Friends esse ano Eu achei que tá caro demais Pelo amor de Deus, né? Tá um preço de uma ingressa com o Beto Carreiro Eu prefiro muito mais o Beto Carreiro Apesar de eu gostar de Anime Friends Mas ano passado e os outros anos anteriores Foi muito mais barato Daqui a pouco você vai pagar 150 reais E vai ser open bar De Mupp, né? Porque... Mas vamos falar de filme Tem bastante filme saindo nessas férias Primeiro eu vou falar de um filme que eu assisti Que eu achei muito louco Muito viajado na vida Eu gostei E depois eu vou falar de alguns lançamentos da Disney Que a Disney tá investindo pesado nesse julho Tá lançando um monte de filme E vai lançar mais E até que tá bom os filmes da Disney Porque tem um monte de gente de 27, 28, 30 anos Que tá assistindo filme da Disney Tanto que eles tão investindo agora Bom, o primeiro filme que eu vou falar É o do Rua Cloverfield 10 É um filme que... Ele é tipo a continuação Ou, sei lá O filme antes do Cloverfield Monsters Saiu em 2008 O que acontece? Ele conta a história de uma jovem Que ela teve um acidente de carro Ela brigou com o namorado Pegou o carro Saiu no meio da estrada E aí algum carro bate nela O carro dela capota E ela apaga Ela acorda Dentro tipo de uma cela Com a perna quebrada E presa com uma corrente Num colchão As crianças dela tão bem longe Não tem sinal Não tem como ela agar pra ninguém E aparece um cara meio louco O cara de salvou a vida dela De um ataque químico Que deixou o mundo desabitado Uma coisa meio... Meio surreal E aí ele vai manter ela presa no local Depois de alguns dias Ele deixa ela sair Mas... Tipo... É estranho Ele sai num bunker Que ele construiu Ele passou a vida construindo isso E... Nesse bunker Ela não pode sair lá pra fora Porque ele disse Se ela sair lá pra fora Ela vai morrer É um negócio muito louco O trailer que tá aqui Vocês vão ver Que é uma viagem bem doida Mas o que é mais engraçado Tipo... O que é mais estranho É que você fica atento Pra saber o que tem lá fora também Ela também fica Ela tenta fugir várias vezes Ela faz várias coisas E o cara é meio que psicopata Qualquer hora você acha Que ele vai matar ela Mas o mais louco Não é nem o filme É o que tem lá fora do filme Você vai assistir E o filme é muito mais louco Do que tal Só que você fica tipo... 70% do filme Você fica lá dentro do bunker Junto com ela Tendo o que tá acontecendo lá fora Mas bom... Vindo de quem foi produzido Você não vai esperar menos Ele foi produzido por J.J. Abrams Que é produtor de Star Trek O Star Wars despertado à força Então já espera que vai ser uma coisa Meio envolvida com coisas Fora da Terra, né? Bom... Falando em Disney Que eu tinha falado Eu assisti um filme também Nesse mesmo dia que eu assisti Pra poder ficar mais light Conseguir dormir E sem ficar viajando Os Utopias Eu queria muito assistir esse filme E pelo trailer Eu tinha gostado muito desse filme Então... Eu tava com vontade de assistir E eu ri muito Teve algumas partes Que eu ri demais Se tivesse algumas Colocar as cenas Que eu mais ri No filme Pra quem já assistiu Foi a cena daquela Da preguiça Que eles entram No departamento de trânsito E tem as preguiças Carimbando lá Os documentos É muito engraçado Tem um monte de parte engraçada Mas o que eu achei Mais legal Nesse filme do Utopia É a metáfora Que ele faz sobre a sociedade Porque se você olhar Ele é filme de criança Mas não é um filme de criança Quando a coelha Judy Hopps Que é a policial Ela dá um discurso No final Falando sobre A igualdade Entre os predadores E os não predadores Aí ela fala Que tipo Todo mundo É igual E todo mundo Pode ser o que quiser Você tem que assistir Presta atenção no filme Fora a historinha É... Comum Ele é uma metáfora Sobre a sociedade Ele fala sobre Tipo Ele dá como se fosse exagerado Os animais Como pessoas Mas é uma metáfora Sobre o que a gente vive Na sociedade Só que com animais E tem algumas referências Igual A referência sobre O poder do chefão Do senhor Big Que você imagina Que é um urso gigante Que chega a vários ursos Aí entra um urso grandão E na verdade é um ratinho É muito engraçado Essa parte Eu ri demais também Com essa parte Bom Outro filme Que vai sair agora Dia 28 de julho Vai sair É O Bom Gigante Amigo O que acontece Já teve um filme De... O Roald Dahl Acho que é o nome do cara E finalmente ganhou vida Essa história dele Graças ao talento De três contadores de história Esse é o Roald Dahl A Walt Disney E o Stephen Spear É dirigido por ele É faz tempo Que eu não vejo Um filme dele E bom Ele conta a história De uma menina Que ela tá lá Num orfanato Sei lá onde é que ela tá Deu pra entender direito No filme E ela chama Sofia E aparece um cara Um gigante E ele tira ela de lá E ela pergunta Por que ele tirou ela de lá Ele fala que ele sentiu A solidão no coração dela Aí vamos ver Mais uma história De você chorar Igual aquela do Pequeno Príncipe Que saiu há pouco tempo atrás Chorar no cinema Junto com as crianças Aqui não vou entender nada Bom Outro filme também Que tá saindo Que tá em breve Ainda não tem nem data prevista É o Meu Amigo Dragão É um filme Que tipo Lembra Mowgli Ele é filme Não é desenho É da Disney também Tem um menino Ele tem Acho que dez anos Sei lá Ele tem Não, ele tem seis Ele ficou seis anos Perdido na floresta Eu não sei quantos ele tem E aí Alguém acha ele E aí quando ele dá a chama Ele falou Como é que ele sobreviveu Sei lá Tanto tempo na floresta Perdido E aí ele vai mostrar Lá e aparece um dragão No trailer Não mostrou muito o dragão Mas tipo Eu espero muito mais Desse filme Do que eu esperava Do Bom Dinossauro Ou do Mowgli Parece ser bem mais legal Que um dragão Vamos esperar Um outro filme Que vai sair também Que eu não tô muito surpreso Eu não tô muito Sei lá Com vontade de ver É A Era do Gelo 5 Que seria O Big Bang Mais um A Era do Gelo Já não tá bom De A Era do Gelo Já Sei lá Acho que enjoou Depois do segundo Nem sei se assistir mais Porque eu meio que enjoei De A Era do Gelo É mais ou menos A mesma piada Assim Então Sei lá Eu vi o trailer Eu tô meio assim Eu vou assistir só pra saber Se é bom Se for bom Eu falo pra vocês Mas eu não tô esperando Muita diferença A única coisa que eu sei É que aquele scratch Aquele bicho Que tá correndo atrás Da noz Em todos os filmes Ele fez uma merda A noz encaixou Num disco voador Num volante De disco voador E aí ele vai lá E desencadeia Uma merda Que vai afetar todo mundo Sempre ele que faz as cagadas E o último assunto Que eu vou falar É o da Moana É o filme que vai sair Dia 5 de janeiro No cinema Está longe ainda Mas por que eu tô falando Desse filme agora? Bom Esse Moana Vai contar a história De uma menina polinésia De 16 anos Ela tá se aventurando Pro oceano pacífico Pra desvindar o mistério Dos ancestrais dela E ela encontra Um cara Que chama Maui Que ele é tipo Um semideus Esse Na voz original Quem faz a voz dele É o Duane Johnson O The Rock Aqui no Brasil Eu acho que vai ser O Guilherme Briggs Espero que seja ele E não um desses Comediantes Que eles colocam Para desvindar o filme Que nada contra os comediantes Do Balfilme Mas a voz do Guilherme Briggs É melhor E pelo trailer Tá bem legal Vamos esperar aí Porque parece ser Mais ou menos igual Aquele estilo do filme É Dourado Aquele filme É diferente Tipo Tipo igual O Little Sheet Que eles fazem Na da Disney Mas É Vitoriano Então É isso aí Essas são as dicas de filme Que eu tenho agora Para sair O que ainda vai sair Espero que vocês gostaram Desse vídeo E as redes sociais Estão aqui embaixo E até a próxima galera Boas férias Para quem está de férias Peraí galera Faltou uma coisa Fiquei falando de filme Esqueci Saiu Pokémon Go É finalmente Saiu Pokémon Go Eu falei tanto De Pokémon Go Nesse canal E saiu Só que tem um problema Ainda não tem no Brasil Por enquanto Foi liberado apenas Na Nova Zelândia E na Austrália E o único modo De baixar no Android É você baixando Por um link Que tem vários sites Só se você jogar Pokémon Go No Google Aparece E como os brasileiros Estão acostumados Saiu vários memes Sobre esse lançamento Do Pokémon Go E Dá para jogar Está em teste ainda Não está perfeito Mas está funcionando Eu fui no Rio Tietê E não consegui achar Nenhuma de Carp Mas tudo bem Para iOS Tem que ter a partir do 8 E para Android A partir do 4.4 Se você conseguir localizar E jogar Manda nos comentários Tá bom Até a próxima Tchau